Olá pessoal, alunos, pais, responsáveis, aqui com vocês, professor Alex, para mais uma aula de ciências. Hoje é uma aula diferente e tem uma galerinha que veio comigo para me ajudar nesta aula. E aí, fala Bia! Oi professor, tudo bom? Edu, tudo bom? Tudo bem, professor! E aí, eles vão me ajudar nesta aula. Preste bem atenção em tudo que eles vão dizer, ok? Vamos embora! Oi gente, eu vou falar sobre o Aedes aegypti. Aedes o quê? Aedes aegypti, Bia! Que danada é a Aedes aegypti? É um mosquito que transmite doenças. E como é esse mosquito, Edu? É um mosquito pretinho, com listrinhas brancas. Ele é um pouco menor que a muriçoca. Sou eu! Sou eu! Sou eu sim! Eu sou a fêmea do Aedes aegypti! E ele faz o quê? Eu deixo todo mundo doente! E estou com vontade de picar vocês! Não! A fêmea desse mosquito suga o sangue da pessoa para poder amadurecer os ovos. Se essa fêmea estiver infectada, pode transmitir o vírus para as pessoas. E essas pessoas ficam doentes. São doenças perigosas, como dengue, chikugunha e zika. Perigosa por quê, Edu? Essas doenças causam vários sintomas, como febre, dores no corpo, nos olhos, cabeça e barriga. E pode causar a morte de uma pessoa. Morte! É! Morte, sim! Sim! Tem a forma mais grave da dengue. Além dos sintomas que eu falei, a pessoa pode ter sangramentos. E o que eu faço se ficar doente, Edu? Tem que beber bastante líquido, ter repouso e não se automedicar. O melhor é ir no posto de saúde. Fala mais sobre esse danado desse mosquito, Edu. Falo sim, Bia. Eu vou falar sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti. Ele tem a fase de ovo, onde a fêmea deposita os ovos no recipiente com água. E esses ovos se transformam em larvas, que se alimentam da matéria orgânica presente nesta água. Depois, as larvas transformam-se em pulpas. As pulpas vivem na água também, onde não se alimentam mais. E tem a forma de vírgula, que se transforma em mosquito pronto para voar. Sim! Sou eu, lindona! Maravilhoso! E como a gente se livra desse mosquito, Edu? Para combater o mosquito, é importante evitar a existência de locais ou objetos que possam acumular água parada, onde o mosquito possa se desenvolver. Por isso, é necessário manter as caixas d'água e os tonéis tampados, limpar as calhas, retirando as folhas que possam impedir a passagem da água, guardar garrafas vazias de cabeça para baixo, lavar os bebedouros dos animais domésticos, não jogar lixo nos quintais e nas ruas, pois o lixo pode acumular água. Sempre lavar as caixas d'água, tonéis, tanques, jarras, utilizando água, escova e sabão. Colocar areia nos pratinhos, colocado embaixo dos vasos de plantas, para que não acumulem água. Não, pessoal! Não faz isso, não! Deixa tudo incomodar! Eu gosto assim! Não! E os pneus, Edu? Tem um monte de pneus na minha casa. Ô, Bia! Cuidado! Como é que estão esses pneus? Oxi! Estão todos jogados no quintal. Eu vim da casa da Bia, pessoal! Ela tem um monte de pneus jogados no quintal. Ô, Bia! Deixa como tá, por favor! Não, Bia! Não pode! Eles devem ser guardados em um local coberto. Ô, Edu! Como é que você sabe de tudo isso? É que foi um agente ambiental lá em casa, Bia, e explicou tudinho pra gente, por isso que eu sei. E como é que eu vou saber que é um agente ambiental? Eles andam fardados, menina, e usam crachá. É muito importante receber o agente na sua casa, pois ele vai orientar como podemos nos prevenir dessas doenças. Ah, então eu vou avisar a minha mãe. Avisa mesmo, Bia! Não, por favor! Assim não dá! Assim eu vou embora daqui! Tchau, pessoal! É isso aí! Muito bem, Edu! Muito bem, Bia! E agora, gente, a gente vai continuar um pouco mais falando sobre tudo isso. Tchau, galera! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau, Edu! Mosquito longe! Show mosquito! Pessoal, vamos cada vez mais entender um pouco mais e conhecer, diferenciar o mosquito Aedes aegypti do mosquito comum. Preste bem atenção. O mosquito Aedes aegypti, ele age principalmente de manhã, nos horários diurno, manhã e tarde, contrário do outro mosquito, o mais comum, que ele age em horários noturnos. Já o Aedes aegypti, ele prefere água limpa, com pouca matéria orgânica. O mosquito comum, ele prefere águas poluídas. O Aedes aegypti, ele distribui os ovos pelas bordas de diversos criadouros. Já o Culex, que é o mosquito comum, ele coloca os ovos de maneira agrupada. E o tamanho deles também se diferem, como podemos ver. O Aedes aegypti, ele voa de forma silenciosa, enquanto o mosquito comum, ele faz zumbido ao voar. Vamos conhecer mais sobre algumas características do mosquito, para vocês saberem diferenciá-los. Ok? Primeiramente, o mosquito Aedes aegypti, quem se alimenta do sangue é a fêmea, não é o macho. Sua saliva possui uma substância anestésica, que torna a sua picada quase indolor. Tem voo rasteiro, com no máximo meio metro de distância do solo. Ao entrar em contato com a água, os ovos do Aedes aegypti demoram 30 minutos para eclodirem. E entre 7 a 10 dias, a larva se desenvolve até se tornar um mosquito adulto. Por isso que é tão importante nós eliminarmos os criadouros do mosquito. Vocês ouviram a Bia e o Edu falarem sobre os sintomas e as doenças que o Aedes aegypti transmite. Vamos diferenciar um pouco mais? Olha só. A dengue, temos aí a imagem do vírus da dengue. A dengue, ela produz os sintomas como dores de cabeça e atrás dos olhos, febre alta, manchas vermelhas, fraqueza e cansaço, náusea e vômitos, dores nas articulações e na fase mais grave que pode levar à morte, temos aí a hemorragia, tanto nas narinas como também nas gengivas, gente. Cuidado. Já a chikugunha, olha aí a imagem do vírus da chikugunha, ela transmite, ou seja, ela provoca os sintomas de dor nas costas, febre alta, dores nas articulações, que é um dos principais da chikugunha, e manchas vermelhas. Deixando bem claro uma coisa, é o mesmo vetor e é o mesmo mosquito que transmite as mesmas, essas doenças. Temos também que destacar aqui a zika. Olha só o vírus da zika como é. Então, os sintomas que ela provoca nas pessoas, dor nas costas, a febre é baixa, chega em torno de 38 graus, dores nas articulações e manchas vermelhas no corpo. Isso para nos ajudar a diferenciar cada uma dessas doenças. Mas é o mesmo mosquito que transmite esses vírus, pessoal. Por isso que temos que ter bastante cuidado. A única forma de combater essas doenças é diminuir, né, e até eliminar totalmente os criadouros do mosquito. Por isso que, como nossos amigos já tinham até falado, mas vamos reforçar um pouquinho mais, tá? Olha, manter as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água limpa. Não deixar água acumulada sobre a laje. Remover folhas, galhos e objetos que possam impedir a água de correr pelas calhas. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Cacos de vidros, caco de telhas, de tijolos. Tudo que acumula água tem que ser eliminado. Olha só, mantenha tonéis e barris de águas bem fechados. Temos que juntar água porque precisamos, mas vamos manter eles bem lacrados. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova. Água e sabão uma vez por semana. E se você tem aquele vaso de planta em que ele acumula água embaixo, coloque, em vez de água, coloque areia. Semanalmente, gente, olha só, fale isso para seus pais. Utilize escova e sabão para lavar o interior de todos os reservatórios de água. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantendo eles à distância de animais. Ok, pessoal? São algumas das situações, alguns dos cuidados que nós temos que ter para que esse mosquito não venha a aparecer e não venha a adoecer a sua casa, a sua família, a população. Temos também a iniciativa. Olha só, essa iniciativa muito boa. Todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha para toda hora. Juntos somos mais fortes. É junto que vamos vencer o Aedes aegypti. Aí, como vocês já conheceram, tem alguns personagens que fazem parte dessa iniciativa da campanha. Temos aí o Edu, que vocês conheceram, certo? Temos também a Hanna, o Cauê e a Bia, que vocês conversaram. Vocês viram, eles conversaram com vocês na aula de hoje. E eles estarão nessa campanha junto conosco. Ok? Esse kit já foi entregue às escolas. E nesse kit, temos o livreto. Esse livreto informativo vai trazer algumas informações para vocês. Ok? Sobre os cuidados que tem que ter com o Aedes aegypti. Sobre quais os sintomas. Todas essas informações que nós trouxemos estarão nesse livreto. E haverá também um jogo de tabuleiro. Ok? Temos aí o exemplo. O nome da iniciativa, o nome do jogo é Vencendo o Aedes aegypti. Junto com esse tabuleiro, vão ter também os botões e o dado, né? Para poder jogar esse tabuleiro. Vamos conhecer as regras para poder jogar esse jogo tão divertido. É jogando e aprendendo e combatendo o Aedes aegypti. Vamos lá. Primeiramente, para você jogar esse jogo, você vai precisar... Você pode participar aí, ó. Quatro pessoas. Você e mais quatro amigos ou mais alguém da sua família. Posicione o botão com a figura que você escolheu no quadro correspondente. Você pode escolher jogar com o Edu ou jogar com a Bia. Ou jogar com a Hanna ou até com o Cauê. Você que escolhe. Posicione os botões no início do jogo. Tire cara o coroa para ver quem vai sair primeiro. Ou você pode, já que tem um dado, você pode até escolher. Aquele que tirar um número maior no dado começa. Ou o número menor. Ou pode tirar zerinho ou um. E assim, vocês podem resolver os quatro. Como vai ser para quem vai iniciar o jogo. Jogue o dado e percorra a quantidade de quadradinhos referente ao número que sair no dado. O vencedor será aquele que superar as etapas contra o Aedes aegypti e chegar no final em primeiro lugar. Muito legal, né pessoal? Esse jogo, né? Que vocês aproveitem bem e aprendam cada vez mais sobre o Aedes aegypti. Uma atenção que eu não falei na aula, mas assim, se você perceber que algum vizinho ou alguma casa ou na sua comunidade tem um lugar que é também local em que há lixo ou há materiais que podem se tornar também locais onde o Aedes aegypti pode se proliferar, avise, avise, avise a autoridade competente para que eles possam vir, vistoriar e também procurar os responsáveis, ok? Agora chegou aquele momento que toda a nossa aula nós temos, que é a hora do desafio. O que é que eu quero de vocês nesta aula? Olha só. Primeiro, organize uma ação contra o Aedes aegypti com seus colegas. na escola ou na vizinhança, criando uma frase para o cartaz abaixo. Esse cartaz aí. Confeccione o cartaz em papel mais duro e fixe-o na entrada de sua casa. Ao voltar às aulas presenciais, jogue vencendo o Aedes aegypti com seus colegas. Não se esqueça de seguir os protocolos, ok? Olha aí a mensagem de Cauê. Não basta saber. É preciso colocar em prática, ok? Aprendemos hoje sobre o Aedes aegypti, como combater esse mosquito, ok? Então, por hoje, a nossa aula está encerrando. Espero que vocês tenham gostado da nossa turminha, que participou conosco nesta aula e tenha gostado, ok? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!